A gente ouve muito isso. O que eu faço pra viralizar? E quando a gente tenta viralizar um Reels ou um vídeo, a agência usa várias ferramentas. Por quê? Não existe uma fórmula. Então, você tem que tentar tudo. Você tem que tentar a hashtag, você tem que tentar a Google, você tem que tentar a influencer, você tem que tentar um pouquinho de tudo até dar certo. Tem uma teoria que a gente tá testando, que normalmente, não sei te dizer ainda com 100% de certeza, mas que quando você chega no nono Reels, o seu primeiro viraliza. Isso com constância, com o uso das ferramentas de forma certinha, padrão. E eu vou testar, eu vou validar e depois eu te confirmo. Tô chegando lá também no nono. Eu não sei se tem uma fórmula de viralizar, mas geralmente quando eu vou criar algum conteúdo, que eu sempre falo, Lu, esse vai bater um milhão. Sempre que eu falo, bate. Um ou dois milhões. Eu sempre tento criar um... Eu posso bater um milhão? Sim, eu sempre tento conectar, tipo assim, criar um conteúdo que além de ter algo relevante, traga alguma emoção pra aquela pessoa. Seja tipo de alegria, de gratidão, algum, sei lá, algum sentimento, sabe, que eu consiga transpassar pra ela. Por exemplo, diante de uma dificuldade que eu fui positiva, ou diante de uma conquista, ou diante de uma coisa ruim que se transformou em uma coisa boa. Ou eu realizando um sonho, porque assim, isso é muito importante. Quem tá aí do outro lado, eu sempre penso que é uma pessoa que tem problemas e tem felicidade. E eu não quero ser um portal de tristeza, sabe, levar, sei lá, mais uma notícia triste. Não, eu quero levar um pouco de esperança, um pouco de fé pra aquela pessoa. Logicamente que a desgraça, a turma gosta também, né? Adoro. Mas é uma energia ruim. Eu acho que é energia que não finaliza. Só se fosse, sei lá, uma tragédia, né? Uma tragédia. Tipo uma coisa assim, bem, meu Deus do céu, que terrível. Mas é engraçado, porque isso é posicionamento, né? Qual é o diferencial da Beca? Que eu também ouço muito essa pergunta. O segredo do engajamento da Beca, ela conhece o seguidor dela. O seguidor, na verdade, ele é uma extensão do influenciador. Ele é a sua extensão. Quando você se conhecer, você passa a saber quem é o seu seguidor também. E você conhecendo, você sabe onde você vai tocar ele, porque toca você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho